já tem dente viu, tá me mordendo, doendo valentona tá nervosa por que? por que tá valente? valente tá nervoso, rapaz tá aqui nervoso nervoso, nervoso ai meu pé luna, luna luna, respeito luna tô falando com você, você me respeita ô rapaz tô falando com você, luna não vai fazer meu pé não só gaiata só gaiatinha só gaiatinha só gaiatinha vai vai gaiatinha Gatinha Vai, garganta Vai dormir, gargantinha, vai Vai dormir que já tá tarde Vai, gargantinha Vai, dormir Vai dormir, vai Vai dormir Ai, meu pé Tá em perigo meu pé Ai, meu pé Vai dormir Vai dormir Olha o cachorro latindo lá fora Tá ouvindo? O cachorro latindo? Vai lá ver o que é, vai Vai lá ver O cachorro latindo lá fora Vai lá ver Vai, tu não é corajosa Ah, tô se escondendo atrás do meu pé, né Esperta, vai lá ver Aí fora, rapaz, olha lá, covarde, ó Medrosa, não era valente comigo nesse instante Volta aqui, medrosa